Salve rapaziada, bom dia aí pra todos vocês. Hoje tem esporte Santa Cruz, no caso Santa Cruz Esporte no Arruda, primeiro jogo da semifinal, 4h30 da tarde, transmissão pela TV Globo pra quem mora aqui em Pernambuco. E pra quem não mora, vai estar sendo transmitido pelo GE. No site do GE você entra, só é fazer o login lá, o cadastro, bem simples, e você também pode acompanhar de graça. Isso aqui não é nenhuma publicação nem anúncio não, só tô passando a informação da transmissão do jogo. Primeiro jogo hoje, 4h30, torcida única, só a torcida do Santa Cruz no Arruda, segundo jogo no próximo sábado, no próximo dia 16 de março, na Arena Pernambuco, só com a torcida do Esporte. É clássico, tudo pode acontecer, mas óbvio, o Esporte é muito favorito, pegando dois jogos, é muito favorito no combo geral. O Esporte é favorito hoje e favorito na Arena Pernambuco, tá? Mas, vamos primeiro pegar o ponto do, é muito mais gostoso hoje, a gente enfrentar um Santa Cruz, a gente tem um clássico das multidões do que no Esporte Central. Vê que negócio sem graça, Esporte Central, semifinal do Pernambucano, sem graça, gente. A gente vai tirar essa roupa com qual torcedor do Central? A gente vai brincar com quem? A gente vai sofrer provocação de qual time, de qual torcida, de ninguém, gente, não tem. Central, a gente não quer, eu não conheço nenhum torcedor do Central. Porque os caras estão em Caruaru, os caras não estão aqui na capital, pô. Aqui na capital, a gente vê de vez ou outra ali, torcedor do Santa passando, tirando sarro, provocando, falando que vai ganhar. É, o Santinha, o Esporte treme em decisão, que é outra mentira também. O Santa Cruz tem que contar muito com a ajuda da arbitragem, mas ok. Parente, né, e tal, meu pai é torcedor do Esporte, óbvio, mas meu avô é torcedor do Santa Cruz doente, meu tio é torcedor do Santa Cruz doente, minha mãe também, meu padrasto. Então, os caras vão me provocar e vão tirar sarro, vão brincar. E eu também, quando eu ganhar, se possível hoje, né, e próximo jogo também, eu vou brincar e tirar sarro também. Então, essa é a graça do futebol. Ainda bem que o Santa Cruz chegou na semifinal. Pra ter essa graça, a emoção, clássico é muito mais legal do que ver o Esporte Central. Vem ano passado, Esporte Petrolina, sem graça. O Esporte ganhou com naturalidade o jogo, sem graça. Veja só, Esporte Passado Petrolina, eu vou tirar sarro de quem? Ninguém. Aqui no chat tá uma brincadeira, vou brincar com quem? Com ninguém. E já adianto, se o Esporte passar pra final, e eu acho que vai, eu quero pegar o Náutico, o Timbuzinho. Pra mim, Náutico não passa do Retro. O favorito é o Retro. Agora, óbvio, o Náutico pode passar do Retro. É um jogo bem equilibrado, bem parelho. Mas eu queria pegar o Náutico, não queria pegar o Retro. Por quê? Porque em Retro eu vou tirar sarro de quem, gente? Com qual aluno da Unibra? Vou tirar sarro com Laércio Guerra? Não, não vou tirar sarro com Laércio Guerra. Ou então, se eu for tirar, só vai ser com ele, porque não tem nenhuma outra personalidade do Retro pra gente tirar sarro, pra gente brincar. Personalidade de Santa Cruz tem vários aí. Ney Silva, que é o mais conhecido. Tem outros criadores do conteúdo do Santa Cruz pra gente tirar sarro, pra gente brincar. Noronha, do Santa Cruz mais que ele. Noronha tem uma raiva do esporte, irmão. Que ódio é esse pelo esporte, irmão? Mas enfim, tem vários criadores de conteúdo do Santa Cruz aí pra gente brincar, pra tirar sarro. Essa é a graça. Pelo menos do Pernambucano, essa é a graça que vale. O esporte já conseguiu ser o objetivo, aspas, né? Que foi chegar, já garantir a vaga na próxima Copa do Brasil. Já tá garantido. Pode perder hoje, pode perder. Não interessa. Já tá garantido. O objetivo do Santa Cruz também já foi estabelecido. Tem uma série D pra chamar de sua, né? Tem uma competição nacional do ano que vem pra chamar de sua, que é a série D do Campeonato Brasileiro. Os objetivos já foram alcançados. Óbvio que a do esporte o objetivo foi parcialmente alcançado, né? Porque assim, na medida que o esporte tá gastando mais de 10 milhões de reais nesse, nesse temporada, tá com um elenco muito melhor, tá com um treinador muito melhor. É o esporte que é um time muito maior do que o Santa Cruz, tá numa fase muito melhor, tá do contexto de investimento, estrutura, não tem comparação, gente. Seria um vexame, uma humilhação se o esporte perder um jogo. Veja só, se o esporte perder um jogo já vai ser uma humilhação. Nem que perca o primeiro jogo hoje e ganhe os próximos e se classifique. Já vai ser uma humilhação se o esporte perder. Veja só, o Santa Cruz, ele não tem nada a perder hoje. Nem hoje, nem no próximo jogo. Só se for humilhado, tipo, tomar 6x0. 6x0, 5x0, que eu acho que isso não vai acontecer, tá? Mas o Santa Cruz só tem algo a perder se ele for humilhado, tipo, 5x0, 6x0, beleza. Mas, em tese, isso não vai acontecer. E o retrospecto recente e histórico geral não mostra que a tendência ia acontecer uma goleada. Não é isso que acontece. Nem a questão do desempenho em si não mostra que vai ser uma goleada histórica para o esporte. Pode até ser que no agregado fique um 5x2, tá? Um 4x1, beleza. Mas em um jogo só específico rolar um 5x0, 5x0. Eu não acredito muito nisso, tá? Mas, ok. O que é que o Santa Cruz tem a perder? Tirando a questão da goleada? Nada. Se o Santa Cruz for eliminado, gente, com 2x1, 3x1, 4x1 no agregado, não vai ter um torcedor, sei lá, do Bahia, do Ceará, que vai tirar sarro. Olha aí, não vai ter ninguém. O Dunal, não vai ter ninguém tirando sarro do Santa Cruz. Ninguém. Até a torcida do esporte vai sentir pena do Santa Cruz, né? Ninguém tá nem aí, assim. É normal, é a lógica do futebol. Por quê? Porque vencer, o maior vencendo, não traz tanta repercussão, não. Dando a lógica hoje, não traz repercussão se o esporte ganhar hoje, não. Agora, se o esporte perder, irmão, rapaz. A torcida do Santa Cruz, veja só. A torcida do Santa Cruz, ela é carente de títulos, né? Na história toda, é carente de títulos expressivos. E aí, quando o Santa Cruz, ele ganha aquele tricampeonatismo do esporte, com a ajuda da arbitragem, em duas finais, né? De forma clara e escancarada pra todo mundo, só não vê quem não quer. Eles vão lembrar disso até 2095. Ou então, até 2.995. Vai ter gente que vai morrer e tal, vai ressurgir e tal, pra quem acredita em ressurreição. Daqui a cinquenta, duzentos anos, trezentos anos, vai reencarnar, não sei, irmão. E vai lembrar, olha, em 2011, porque não tem outros títulos pra se comemorar ou pra se vangloriar. Então, naturalmente, eles vão lembrar disso por quinhentos anos. Imagina se eles passam da gente. Nesse cenário atual. Gente, é papo de daqui a cinquenta anos eles estão lembrando disso aí também, gente. É coisa de chacota, de humilhação pra gente. Véi, pra temporada toda, veja só. A gente pode subir pra Série A, em segundo lugar, terceiro, quarto. E vai ter aquela manchinha na temporada, que é ser eliminado pro Santa Cruz. Isso vai ser uma vergonha, gente. Nacional o esporte ser eliminado hoje. Hoje não, no caso, nos dois confrontos. Então, só quem tem a perder mesmo com esse confronto é o esporte. Santa Cruz não tem nada a perder com isso aí, não. Porque é óbvio, né? O maior sempre tem algo a perder mais do que o menor, né? Isso aí é a coisa mais óbvia do mundo. E vai ter gente me chamando de soberbo, porque eu acabei de falar isso. Não, mas é realidade. Não é questão de, ah, eu estou sendo tendencioso, estou sendo parcial. Não, gente. Quem tá sendo tendencioso é isso aqui, gente. Mas e aí? Porque o esporte tem toda essa responsabilidade de passar pra próxima fase. Sem muito perrengue, inclusive, tá? É a responsabilidade do esporte, é a obrigação. Ah, mas é clássico. Você não pode falar que é obrigação, irmão. Vamos lá. Um tela pra vocês. Kaique França no gol. Muito melhor do que o goleiro William. Nazar, Galisson Cassiano e Luciano Castan. São melhores do que Paulo César e Ítalo Melo. Rafael Pereira está fora do jogo. Toto na lateral direita. Pô. Pedro Lima é muito melhor do que Toto. Juan Tavares na esquerda. Filipinho é muito melhor do que Juan Tavares. Na volância. Lucas Siqueira e Caio Melo. Eu até acho interessante essa dupla de volantes de Santa Cruz aí. Gosto até, inclusive, tá? Pra uma série D seria interessante, mas pra uma série B, óbvio que não aguento o trânsito. Ainda assim, eu prefiro Felipe e Fabrício Domingos. Na meiuca. Alan Ruiz ou Matheus Melo? Matheus Melo tem um gol no Pernambucano. O craque da galera não decidiu o jogo contra ninguém. Até o momento. Pode ser que decida hoje? Não sei. Tempo é que vai dizer. No próximo jogo ele pode decidir? Não sei. Até o momento, o craque da galera não decidiu o jogo contra ninguém. Tá? Só fez um gol no Pernambucano contra o Petrolina. Dei um assistido no jogo contra o Náutico. E é isso, sim. É o craque da galera Matheus Melo. Fez um gol contra o Petrolina. Não decidiu o jogo contra ninguém, tá? Bom. O Núteo Têmico preferia ter quem pra uma temporada? De modo geral. Pra uma temporada específica, né? Alan Ruiz. Se bem que eu não sou fã de Alan Ruiz, vocês sabem. Eu nem queria a renovação dele aqui no esporte, tá? Mas ok. Na ponta direita. Que nem é uma ponta direita especificamente, né? Ele joga de meia, aberto pela direita, flutua pela esquerda, flutua por dentro. Volta um pouquinho pra jogar como terceiro volante, uma espécie de terceiro volante. Lucas Lima ou João Diogo. Lucas Lima. Na esquerda. Romarinho ou Tiaguinho. Romarinho que não tá em boa fase. Tá mal, inclusive. Tiaguinho até é um jogador interessante de Santa Cruz. Eu gosto, inclusive. Dito isso, Romarinho é mais jogador. Gustavo Coutinho ou Bortoluso. Gustavo Coutinho. Ou seja, faz mano a mano aí e dá 11 a 0 pro esporte. Ah, mas tem aquela peça, beleza, 10 a 1. Acabou. Treinador. Mariano Souza. Quem tem uma história que melhor? Mariano Souza. Ponto. Acabou. Assim, é óbvio. Quem tem mais investimento? O esporte. Ah, isso entra em campo? Aí a gente vai ver agora no jogo. Entrou no último jogo isso. Isso entrou. Fabrício Domingos entrou no segundo tempo, mudou o jogo. O esporte venceu o jogo. Fábio Matheus tá no banco de reservas. Tem mais qualidade do que a dupla de volantes de Santa Cruz. Entrou e fez gol. Gustavo Coutinho é mais se travou do que Bortoluso. Fez gol. Então, a qualidade técnica do esporte foi posta à prova contra o Santa Cruz e deram a resposta. O esporte venceu o jogo. Mesmo não jogando nada. O esporte não jogou nada. A partida inteira nada. Zero. 90% do tempo do esporte não joga nada e vence o jogo de 2 a 1. Inclusive, eu saí com raiva do jogo. Pelo péssimo desempenho do esporte naquela partida. Detalhe, aquele jogo era o terceiro, era o quarto jogo de Mariano Souza. E a escalação era essa daqui. Que tem algumas diferenças em relação a essa daqui. O que é que tem de diferença? Lucas Lima aparece na titularidade. Alan Ruiz aparece na titularidade. Porém, no último jogo ele estava também no último clássico das multidões. Mas era um Alan Ruiz muito mais pesado. Hoje, Alan Ruiz está melhor fisicamente. Então, é um outro Alan Ruiz. Pedro Lima aparece na lateral direita. Muito melhor do que o Roberto Rosales. Então, só aí você vê três mudanças de peças, né? E o Fabrício Domingos também está na titularidade. No último jogo ele não estava na titularidade e entrou no segundo tempo. Então, só aí você já vê uma diferença significativa. O esporte ganha reforços com o decorrer da temporada. E outra. Olha que eu nem coloquei o Christian Barleta aí nessa prova de escalação. O GE nem colocou, na verdade, nessa prova de escalação. Tem o Barleta que pode entrar ali na ponta direita. O Lucas Lima fazendo a função de meio atacante. Inclusive, eu faria isso. Gente, a disparidade de elencos é algo assustador, gente. É algo assustador. É por isso que o esporte tem a responsabilidade de avançar. E se avançar, goleando, nem vai ser chacota também para o Santa Cruz, não. Porque é esperado, gente. E goleando, quando eu falei no pacote dos dois jogos, né? No 4x1, por exemplo, sei lá. 4x0, 2x0 ainda, 2x0 volta. Nem vai ser tanta chacota, não. E terminou esses dois jogos, se o esporte avançar, acabou o calendário do Santa Cruz. Então, pegando todo esse contexto, não tem para onde correr. O esporte tem que vencer hoje. O esporte tem que jogar para vencer. Mas não pode entrar com a soberba. Não pode entrar com salto alto. Não pode faltar intensidade e pegada na marcação. Não pode faltar intensidade na transição defensiva. Não pode entrar com soberba. Ah, eu vou ganhar o jogo e está tudo certo. E eu vou entrar na morosidade. Se entrar assim, os jogadores de Santa Cruz vão entrar no 220 hoje. Com o apoio da torcida. O Arruda vai estar cheio. A torcida vai fazer pressão. Os jogadores sabem que para igualar e competir com o esporte, eles vão ter que correr mais. Vão ter que se esforçar mais. Então, a gente vai ter que também entrar com 220. Outra, o Santa Cruz está mais descansado. Passou uma semana treinando. Passou uma semana estudando o esporte. Passou uma semana descansando. Enquanto o esporte viajou para o Piauí. Num jogo extremamente desgastante. Num gramado horroroso. E num jogo difícil, de modo geral, na Copa do Nordeste. Então, o esporte está mais desgastado. E não teve tanto tempo assim de treinamento. E não teve tanto tempo assim de descanso para os jogadores. Então, tem esse ponto ali que leva a vantagem para o Santa Cruz. Está mais descansado. Mas é só isso também, né? Está mais descansado. Está mais descansado contra o Náutico também. E perdeu. No Arruda. 2x1. O gol de Paulo Sérgio ali na reta final. Então, assim, gente. Você não consegue, no final das contas, reunir argumentos lógicos. Para chegar hoje na vitória do Santa Cruz. No final das contas. E é, se o Santa Cruz ganhar hoje? Não. E no jogo da volta? Também não. Argumentos lógicos e racionais. Só que, óbvio. Futebol. Ele vai, às vezes, contra a lógica. Ele vai, às vezes, contra o racional. E clássico. Isso aí aumenta um pouquinho a chance da loucura acontecer. Que seria o Santa Cruz vencer hoje. O improvável e o imponderável, né? Enfim, aguardar. Cara, acho que eu estou bem ansioso para que o jogo chegue. Estou com uma boa expectativa que o Sport consiga fazer um bom jogo. Se fizer um bom jogo hoje, tem tudo para vencer e convencer. E até um 2x0 no agregado. Não vou com expectativa de goleada. Vai golear o jogo hoje. Não, não, não. Pé no chão. Estou com a expectativa de um 2x1 para o Sport no jogo de hoje. É o meu palpite. O Sport toma gol quase todo jogo. E faz gols quase todo jogo também. Então, eu acredito que é um jogo de, mais uma vez, ambos marcam. Que o Sport consegue vencer a partida por 2x1, tá? E é isso, cara. Basicamente é isso todo o resumão. Comenta aí se vocês discordam de alguma coisa. E aguarda o jogo, né? Vai ter live do pré-jogo, intervalo e pós-jogo aqui no canal. Sem dúvidas nenhuma. Simbora, simbora. Abraço aí para todo mundo. A gente está de volta aí mais tarde. Valeu, gente. Valeu, gente.